Bom, como o Michel já adiantou, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o pessoal do Fórum de Segurança Pública a respeito do anuário. Todo ano, como o próprio nome diz, eles divulgam essa pesquisa reunindo os dados de segurança ou de falta de segurança pública pelo país. Eu vou trazer aqui um dado que não é exatamente Itaí, então já já eu vou trazer esse dado. Antes eu vou trazer para a nossa conversa a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Oi Samira, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde Tati, Fernando, nossos ouvintes. Bom, vou trazer aqui alguns números e aí a gente começa a conversar. Dados divulgados nessa edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam um cenário horroroso. O maior número de registros de estupro e estupro devulnerável da história. São quase 75 mil vítimas, mais especificamente 74.930 vítimas. Esses números correspondem aos casos que foram notificados às autoridades policiais e, portanto, não representam a totalidade dos fatos, né? Representam apenas uma fração da violência sexual experimentada por mulheres e homens, meninas e meninos de todas as idades. Em relação ao ano de 2021, a taxa de estupro e estupro de vulnerável cresceu 8,2% e chegou a 36,9 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Foram cerca de, a respeito de estupro e estupro de vulnerável, cerca de 6.240 casos por mês. Ou ainda 205 registros do crime por dia. Samira, primeiramente, você pode nos explicar como é que vocês chegaram a esses números? Como é que o anuário é feito? Sim, claro. Bom, a gente consegue esses dados via lei de acesso à informação, junto às polícias civis e secretarias de segurança pública de todo o país. Então, a gente manda um pedido de LAI e, no caso dos estupros e estupros de vulnerável, a gente solicita todos os boletins de ocorrência registrados. Então, a gente solicita os microdados e a gente analisa cada um desses B.O.s para tentar entender o perfil da vítima. Porque, senão, a gente só conseguiria contar a quantidade de registros. E, para a gente, mais do que saber quantos estupros aconteceram, quantos casos de violência sexual ocorreram no ano passado, é importante entender quem são as principais vítimas, quem são os autores, onde é que isso acontece, para a gente pensar a estratégia de prevenção. Por onde a gente pode começar a explicar esses números horríveis que eu citei aqui? Acho que a primeira coisa, Tati, que a gente tem que destacar é que, quando a gente fala de violência sexual no Brasil, a gente está falando de um fenômeno que atinge crianças e adolescentes. Então, oito em cada dez casos desses quase 75 mil aconteceram com menores de idade. 60% com menores de 13 anos. 10% com menores de 4 anos. Minha nossa! Então, a gente está falando, né? Porque, acho que, muitas vezes, a gente fala Ah, é menor de idade? Ah, mas todo mundo acha que são as meninas adolescentes, que têm relação ali com, né? Um suposto primeiro namoro, ou a menina está descobrindo a sexualidade. Não, a gente está falando que tem milhares de casos na primeira infância, inclusive, que acontecem e que a gente, enfim, nem sabe como são encaminhados, né? Porque o que a gente tem é uma fotografia dos boletins de ocorrência registrados nas delegacias de polícia. A gente não sabe qual foi o encaminhamento dado para essa vítima. Se foi solucionado o crime, se não foi, se o acusado foi considerado culpado e foi punido. Exatamente, a gente não sabe nada disso. E aí, é um pouco, eu acho que é, inclusive, isso fica como uma agenda de trabalho, de pesquisa para outras organizações, né? A gente precisa entender um pouco melhor. Então, assim, se tem tanta criança, e o conselho tutelar? O que o conselho tutelar tem feito nesses casos? Quais são as medidas de acolhimento para essas crianças e para as mães? Porque, em geral, é a mãe que leva, né? Que tipo de treinamento a gente está oferecendo dentro das escolas? Porque a gente sabe que a escola é um espaço super estratégico para a identificação dessas violências sofridas e, muitas vezes, é o professor ou a professora que percebe, né? Como está sendo aplicada a lei de alienação parentela, que muitas vezes é evocada pelo acusado de crime sexual contra crianças, contra a mãe que ousa denunciar algo assim, né? Exatamente, que eu acho que, enfim, é uma lei que a gente já, enfim, tinha que ter sido capaz de tirar, né? Do nosso organograma legal, porque é um absurdo. E os casos de abuso sexual envolvidos nos casos de alienação parental são absurdos, né? E são relatos cada vez mais volumosos. Então, inclusive, parece que é um descompasso, né? Porque a gente, cada ano, noticia aqui um número maior de casos de violência sexual, um crescimento maior da violência contra crianças do que entre pessoas adultas, né? Então, isso é uma coisa que a gente viu também. O estupro de vulnerável cresce mais do que os demais estupros. Só de vulnerável, que a maioria, são crianças. Foram quase 56 mil casos no ano passado, né? Os outros 18 mil que são os estupros. Então, a gente está falando assim, são pessoas que ou são crianças ou são pessoas incapazes de consentir. E aí, uma lei como a de alienação parental é um, enfim, é um desserviço para o tamanho do problema que a gente tem. O confinamento durante a pandemia, Samira, tem relação com esses números? Tem, tem sim, Fernando. A gente até tentou, como a gente não tem ainda muitas pesquisas no Brasil sobre esse tema, está todo mundo tentando entender o que é o pós-pandemia, a gente foi buscar também um pouco de pesquisas internacionais. E aí, a gente até cita na análise um estudo no Quênia e um na Índia que mostra, um, que correlaciona o crescimento do abuso sexual e dos casos de maus-tratos contra crianças com o fechamento das escolas durante a pandemia nos anos de 2020 e 2021 e um crescimento vertiginoso dos registros em 2022, em grande medida em função não só do fechamento da escola, né? Porque, enfim, é isso que a gente estava falando. A escola, muitas vezes, é o equipamento em que você tem alguém habilitado que vai falar com a criança sobre educação sexual e é muitas vezes nesse momento que a criança percebe que sofreu uma violência e relata isso para o professor e para a professora, mas também porque muitas dessas crianças ficaram numa situação de extrema vulnerabilidade com o fechamento da escola. Então, a mãe tem que trabalhar, sai cedo de casa para trabalhar, tanto que quando a gente olha, essa é uma outra coisa muito cruel, quando a gente olha os estupros de crianças de 0 a 13 anos, eles acontecem de segunda a sexta em horário comercial, que é aquela história. A mãe saiu para trabalhar, aí um familiar, um vizinho, alguém próximo, se aproveita da criança e a abusa. Pessoas com 14 anos ou mais sofrem violência sexual no maior proporção de sexta a domingo e de madrugada. Então, é muito ruim, assim, é difícil falar isso, inclusive porque muitas vezes é um tabu. A gente está falando de uma violência que acontece dentro de casa, que é de autoria de familiares e a gente tende a olhar para casa como um espaço de segurança. O que a gente está vendo é que nem para a mulher adulta, nem para a criança, tem se mostrado como espaço de segurança. Sobretudo porque o número de armas em circulação também cresceu bastante, vocês trazem isso, né, Samira? Mas voltando à autoria do estupro, tanto do estupro de adultos como o estupro de vulnerável. No imaginário popular, numa narrativa que é, inclusive, constantemente reforçada ideologicamente por parte da nossa sociedade, o estupro pode ocorrer num banheiro unissex, por exemplo. A gente está cansada de ouvir isso por aí. Isso faz sentido, de acordo com dados de realidade? O que a pesquisa mostra? Quem são os autores de estupro? Em que locais esse crime costuma acontecer? Olha, eu vou até abrir aqui os números para falar certinho para o ouvinte, porque são, né, a gente analisou, gente, os 70, quase 75 mil casos de violência sexual no ano passado, BO por BO. O lugar mais frequente, tanto para crianças quanto para pessoas adultas, é a casa. Então, 68% dos estupros no ano passado aconteceram dentro de casa. A via pública, nem estou falando ainda do banheiro unissex, estou falando da rua, porque também acho que tem uma coisa no imaginário popular que é, bom, eu tenho medo de andar à noite na rua. O beco escuro, é a história do beco escuro. O beco escuro, um desconhecido, um estranho, né? Então, acho que a gente cresce ouvindo muito isso. Nós, especialmente nós mulheres, quando meninas, quando começa a sair sozinha de casa, é o que a gente mais escuta, né? São só 9,4% dos casos de estupro no ano passado aconteceram em vias públicas. E, bom, e os outros, os demais espaços praticamente nem pontuam. Então, a violência sexual, ela não acontece no banheiro unissex, especialmente porque, na maior parte das vezes, o autor da violência sexual nem desconhecido é. Então, assim, existem casos, é óbvio em que uma mulher, ela tá saindo à noite, tá saindo da balada, tá saindo da faculdade e acaba sendo abordada e sendo vítima de uma violência sexual. Isso acontece. Mas a grande maioria decorre da ação de conhecidos das vítimas. Sim. Tanto da criança, quanto da mulher adulta. E eu vou até aqui passar a estatística pra vocês. Quer ver? Entre pessoas de 0 a 13 anos, 86% eram conhecidos da vítima, principalmente familiares. Quantos? 86%. 86% dos acusados de estupro eram conhecidos da vítima. No caso das crianças. Das crianças. É uma violência intrafamiliar. Intrafamiliar, exato. E aí, quando a gente olha pra 14 anos ou mais, gente, eu tô usando essa idade porque é o que tá definido na legislação, tá? Estupro de vulnerável menos de 14, de 0 a 13, né? Então, criança, eu tô colocando aqui as crianças no foco. 14 anos ou mais, 77% são conhecidos. Nossa, gente. Um em cada quatro estupros de pessoas com mais de 14 anos no ano passado decorreu da ação de um parceiro íntimo ou de um ex-parceiro, na maioria das vezes, ex-parceiro. Nesse caso, Samira, a gente tem visto muitas histórias ganharem publicidade, felizmente, né? Vítimas que vão pro fundo do poço e tiram força, eu não sei de onde, honestamente, pra denunciar, às vezes, homens célebres, como a gente tem visto. Eu te pergunto, você acha que o estupro é um crime compreendido pela sociedade? E eu te pergunto isso porque às vezes me dá a impressão que é algo tão enraizado que talvez parte das pessoas, sobretudo dos homens, não entenda que aquele comportamento dele é criminoso. Pois é. O que eu acho, Tati, é que não é só o estupro que não é compreendido, mas a noção de consentimento. Essa ideia de que você só vai travar uma relação com uma pessoa, uma relação íntima, se as duas pessoas quiserem. Então, isso também está muito presente no imaginário e na cultura pop, aquela história de que a mulher ela disse não porque ela quer se fazer de difícil. Está fazendo um charminho. Exato. Essa ideia de que é um charminho, ela está se fazendo de difícil. No fundo, no fundo, ela quer. E a gente precisa deixar muito claro que consentimento é essencial numa relação íntima. Então, ou o sim ele está explícito, na dúvida você não faz nada. Se o sim não é explícito, não faça nada. Acho que E pode haver sim e depois haver não? Pode, claro. Acho que é uma outra coisa, não é que você é casado com uma pessoa que isso dá livre trânsito para ela o tempo todo sobre o seu corpo. Ou que você começou eventualmente uma relação com uma pessoa, mas no meio da situação ali você mudou de ideia. Não, não estou pronta, não estou afim. Então, acho que você falou dos casos célebres, eu acho que é muito importante ter um efeito pedagógico isso, tanto para encorajar outras mulheres a denunciar, que deve ser muito difícil. Então, a gente sabe que muitas das vítimas acabam falando muito tempo depois da violência sofrida, porque demora para cair a ficha, é muito difícil você se expor. a gente viu o caso da Semana, por exemplo, que é o caso do Felipe Prior, que foi do BBB, os comentários sobre a vítima, ele, não é que assim, ela é uma acusação, ele foi condenado. A justiça está dizendo, tem um laudo pericial, tem um laudo médico mostrando que ela foi vítima de violência sexual, você tem a justiça dizendo que ele foi condenado, não é uma acusação na internet infundada. e ainda assim, você tem muita gente descredibilizando a palavra da vítima, como se ela quisesse algum tipo de protagonismo, como se, e eu acho isso muito curioso, como se para a mulher fosse algum tipo de benefício falar que foi vítima de um estupro. Cara, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, Samira, porque eu tenho a impressão de que a gente anda para trás, sabe? Ou, eu não me conformei com os comentários que eu vi naquela postagem do Felipe Prior, de apoio a ele, como se ele fosse a vítima, cara. É assim, é uma inversão de valores que me deixa um pouco brava, mas eu vou me controlar e vou mudar um pouquinho de assunto para a gente se despedir. Eu não sei se você está com todos os números aí, mas eu queria um pouco falar sobre as cidades mais violentas do Brasil e sair desse crime horroroso que é o estupro, o estupro de vulnerável, e dizer que a gente não vai deixar de falar sobre esse assunto aqui no Estúdio CBN porque está mais do que claro que é urgente que a gente fale sobre isso, que a gente ajude na educação sexual também, porque isso também é papel dos meios de comunicação, além da família e da escola, muitos são contra, mas está aí, uma epidemia, uma coisa horrorosa, nossas crianças sendo violentadas por pessoas próximas porque ninguém fala sobre isso ou pelo menos não se fala sobre isso na intensidade, na quantidade e até na qualidade com que se devia falar. Mas vamos lá, 50 cidades mais violentas do Brasil, a primeira é na Bahia, você pode contar um pouco o que é que foi levado em conta para que esse ranking fosse feito? Sim, claro, infelizmente, inclusive a gente tem várias, as quatro primeiras são na Bahia, as quatro primeiras são na Bahia, inclusive. Então, assim como a gente faz com os estupros, a gente coleta todos os boletins de ocorrência de mortes violentas e intencionais. O que é isso? Homicídios, roubos seguidos de morte, lesão corporal seguida de morte, feminicídios, mortes em decorrência de intervenções policiais e a gente coloca tudo isso numa grande base de dados com todas essas informações que, enfim, basicamente, é todo tipo de violência letal que a gente tem no país está nessa base com a informação de município e estado. E aí, como a gente teve a recente divulgação do censo e a gente só tinha então os dados de população municipal atualizados para 2022, porque os dados de 2021 ainda são uma estimativa que o IBGE vai ter que revisar, né? Lembrando, a divulgação do censo no mês passado mostrou que a população brasileira é 10 milhões de pessoas menor do que se imaginava segundo as estimativas, né? Então, enfim, isso vai render muitas discussões de fundos de participação municipal, então tem muitos municípios discutindo isso e o fato é que a gente não tem como comparar a população de 2021 e 2022 para cidades, por enquanto, até haver essa revisão do IBGE. Então, para a gente não penalizar os municípios menores que eventualmente tenham um caso de violência que aconteceu num ano e no outro ano enfim, a violência não ocorreu, a gente resolveu fazer o levantamento desse ano só com os municípios maiores de 100 mil habitantes. Porque aqueles municípios menores, às vezes você tem uma chacina, um roubo de banco, uma situação que morreram quatro, cinco pessoas, se um município tem 10 mil habitantes, ele vai aparecer no ranking. Quando a gente controla para municípios maiores de 100 mil habitantes, a gente está falando de municípios que têm padrões de violência muito elevados, que mata-se gente praticamente todo dia, que são muito violentos de fato. E aí, essa, a gente então selecionou 50 a mais de uma lista de, acho que são 360 e poucos municípios com mais 100 mil habitantes no Brasil. E aí, a gente tem esse quadro, né, Jequié na Bahia, mas a gente tem vários municípios baianos, é o estado que apareceu com mais cidades. Isso me chamou a atenção. Você pode esperar um tiquinho? São 3h34, eu ainda quero falar sobre por que tantos municípios baianos no topo da lista, mas a gente tem que sair para o repórter CBN. Então, vou pedir para a Samira Bueno do Fórum de Segurança Pública segurar um pouquinho, a gente vai se atualizar sobre as principais notícias do dia e volta já. A gente volta a conversar com a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a respeito de alguns destaques do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que foi divulgado hoje. A gente já falou sobre violência sexual, já falou sobre estupro de vulnerável, um horror, números recordes, a gente precisa olhar urgentemente para isso e fazer alguma coisa, mas me chamou muito a atenção também que as principais cidades do ranking de cidades mais violentas do país estejam na Bahia. Você disse as quatro primeiras, né, Samira? Há uma explicação para isso? Ah, sim, Tati. Acho que tem dois fenômenos que vale destacar no caso da Bahia. O primeiro tem a ver com uma pulverização de facções criminosas pelo Estado, que não ficam mais restritas aos grandes centros urbanos, mas é uma violência que se espraiu e inclusive atinge municípios menores e do interior. E quando eu falo dessa pulverização de facções criminosas, eu estou falando em grande medida não só de grupos criminosos locais que já atuavam há muito tempo no território, mas a gente no outro sudeste tem uma enorme responsabilidade no contexto nacional ao exportar facções, né? Então, São Paulo com PCC, Rio de Janeiro com Comando Vermelho, são facções que hoje já estão presentes no país inteiro, fazem, inclusive, firmam parcerias e acordos com organizações criminosas locais e isso, acho que dá para dizer que deu uma outra dinâmica para a atuação do crime organizado. Então, acho que isso é um fator e é algo que a gente já vem observando há alguns anos. E o segundo fator que é uma notícia triste também para a Bahia que a gente trouxe hoje foi que eles, inclusive, ultrapassaram Rio de Janeiro em números absolutos é a cidade em que as polícias mais mataram, mais produziram mortes e intervenções e é a segunda maior taxa, só perde para o Amapá pensando taxa. Então, a gente está falando de uma violência que tem se espalhado pelo território que decorre da ação de facções criminosas e do Estado que visa reprimir o crime com mais violência ainda. Então, o Estado, mais de 20% de todos esses assassinatos são de agentes estatais. Nossa, isso sim é uma notícia bem preocupante, né? 20% de todos os homicídios que aconteceram no Estado da Bahia em 2022 foram cometidos por agentes do Estado. Exato. E aí, Tati, acho que também vale destacar que não foi sempre assim, né? A gente até fez aqui uma análise, vou até confirmar aqui o cálculo para não falar bobagem porque esses números, na verdade, eles explodem a partir de 2020, mas desde 2015, para a gente pegar os últimos dois mandatos, porque aí a gente está falando 2015 a 2018, 2019 a 2022, então são dois mandatos inteiros de governo, a gente está falando de um crescimento nesse período de 313%. Então, o Rui Costa, quando assumiu o governo, pegou o Estado da Bahia com 354 mortes por ano em intervenções policiais e entregou no ano passado com 1.464. Uau! Triplicou. Mais do que triplicou, né? Mais do que triplicou. Samira, uma última questão. Sobre alguma política pública que você acha relevante no momento que a gente está, porque logo após a divulgação dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o ministro da Justiça publicou numa rede social uma lista de ações planejadas pelo governo para lidar com os aumentos, com o aumento dos crimes violentos. Você citou aqui estupro, caso de celionato, também racismo. O que você vê hoje que funciona ou pode até ser aprimorado, mas que está hoje em evidência? Tá. Vou falar, Fernando, um pouco da iniciativa de Estado que já vem resultando em boas ações. Acho que está certo, o governo federal realmente tem que liderar um processo, é um início de gestão ainda. estamos com grande expectativa do que vai ser anunciado amanhã, parece que vai ter também o decreto de armas, a gente deve ter mudanças na legislação de controle de armas, mas eu acho que vale destacar aqui três exemplos muito interessantes que a gente tem acompanhado, Pará, eu vou falar Pará, Paraíba e Espírito Santo, tá, para dizer um do norte, um do sudeste e um do nordeste, porque são políticas de segurança pública que tem reduzido ano a ano a violência letal e elas conseguiram fazer uma coisa que a gente fala muito que é necessário, mas muitos governos já falharam, que é fortalecer a integração das duas polícias e colocar as polícias e o sistema de justiça para trabalhar com política social. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo aqui que acompanha o programa vai lembrar das UPPs no Rio. As UPPs foram vistas sempre como um programa muito promissor e no início parecia mesmo que o Rio de Janeiro ia dar uma guinada que ia fazer a diferença porque estava reconquistando territórios que há muito já eram dominados pelo tráfico. Só que a política social nunca chegou, lembra da UPP social? Então ela nunca chegou, só chegou a polícia. E você não reestrutura uma nação violenta, uma sociedade violenta com policiamento, até porque a violência é um fenômeno multicausal. Quais são os motores, os propulsores da violência? É a desigualdade social, é a alta evasão escolar, né, interidade, é a quantidade de crimes de violência doméstica que a gente assiste diariamente. Então, se a gente não investe em estratégias de prevenção focalizando nos públicos prioritários, então, quem mais morre nesse país não são os jovens negros? Então a gente precisa ter estratégias focadas em jovens negros. Então, ou a gente pensa um pouco fora da caixa e associa o trabalho policial com essas estratégias ou a gente não consegue mudar. Acho que o caso mais recente mesmo é o do Pará, que criou um programa muito interessante que chama Usinas da Paz. E a Usina da Paz, para quem é de São Paulo, é uma mistura de céu com SESC. Então, é uma estrutura em que você tem espaços de lazer, mas você também tem cursos profissionalizantes que acolhe a comunidade e que está sendo construído nos territórios mais vulneráveis, os territórios onde tinha mais violência. E olha que interessante, a surpresa de um programa como esse num território que convive com uma ação feroz do Comando Vermelho, que ocupou a região norte de um modo assustador. Até o tráfico respeita esse espaço, porque a mãe e o filho do traficante estão no espaço de prevenção e ele não quer que o filho dele seja criminoso como ele é. Então a importância de você criar espaços que inclusive sejam da comunidade, que a mulher tem a horta que é comunitária, tem o curso profissionalizante que a mulher vai aprender a fazer doce e comida para vender, tem o espaço de lazer para o adolescente. Então ou a gente investe em estratégias de prevenção urgentemente ou a gente não consegue mudar esse cenário. A gente fica sempre, aumenta um pouquinho num ano, cai no outro ano. Enxugando o gelo. Enxugando o gelo. Não transforma o cenário. Perfeitamente. Bom, tem outros muitos destaques do Anuário de Segurança Pública. A gente fez algumas reportagens aqui na CBN. Você tem acompanhado informações também ao longo do dia no nosso Repórter CBN. Tem mais no nosso site. Pode ir lá que tem bastante informação para você. CBN.com.br Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Obrigada, Samira, por estar conosco mais uma vez. Um beijo para você. Venha sempre. Beijo, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.